Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre melhores e piores portanto hoje vou falar de todos os produtos que eu tenho da Kiko e vou dizer quais são os melhores e os piores atenção que eu compro Kiko já há alguns anos vamos falar sobre todos os que eu tenho e eu tenho muitos produtos, mesmo, demasiados e é preocupante a quantidade de produtos que eu tenho e como são muitos eu vou falar um bocado a correr neste vídeo porque são muitos produtos, por isso vamos começar falta-me um pincel de olhos, que eu esse não sei mesmo onde é que está mas eu digo qual é que é, de pincéis de cara tenho 3 tenho este que é o Face 105, que é o Foundation Brush é aqueles típicos, eles são sujos, peço desculpa mas eu uso os pincéis na realidade este é aquele típico pincel de... tipo que parece uma trincha para pôr base e eu uso este tipo de pincéis, não em mim mas para clientes, gosto muito deste tipo de pincéis e acho este daqui ótimo e é barato depois tenho este Face 106, que é tipo duas fibras para pó eu este não gosto muito depois tenho também o Face 103, que é o típico pincel de blush, tipo cortado eu acho que ele para blush é um bocado... como é que eu ia te explicar? rijo acho que para blush tem que ser uma coisa mais molinha, mais maleável que espalhe bem o produto eu acho que este é muito rijo acho este, por exemplo, muito melhor para aplicar o modelador como ele é tão rijo, ele não mexe tanto e fica mais no sítio para blush eu acho que precisamos de uma coisa que se mexa mais para difundir melhor o blush mas claro que isto é a minha opinião, mas eu acho que é um pincel bom é um bocado rijo tenho também outro utensílio de cara, que é esta esponja eu não gosto desta acho que... também não a usei muitas vezes, mas acho que é muito rija ela realmente enche imenso com água estão a ver? se calhar parece ser fofinha, mas ela não é nada fofinha eu sinto que uma esponja tem que dar na cara e tem que... sei lá, tem que... esta parece-te um bocado a dar pancada na cara, é um bocado dura não é que ela não faça bem o trabalho, mas para além de ter que se fazer muito mais força não sei, não acho espetacular até pincéis de olhos, tenho este e tenho também um branco fofinho este é o 202 e é o típico pincel língua de gato branco para aplicar sombra em toda a pápria eu este acho ótimo só tem um problema, é que ele com as lavagens vai começando a abrir muito é só este o único problema dele e o branco de espalhar depois meto também o número, alguns na descrição ou o que for é aquele típico pincel fofinho, tipo o 217 da MAC, mas em branco esse também é ótimo, também tem o mesmo problema, vai começando a abrir vamos falar de produtos... antes de irmos para a maquilhagem que é o que eu tenho mais coisas evidentemente vamos falar destes produtinhos de verão no verão adoro usar autobroncedores em mousse são as minhas favoritas, que se aplica com uma... assim uma luva destas em esponja a minha favorita de qualquer das maneiras não é da Kiko, é da Loving Tan mas esta daqui que acho muito boa, é a típica mousse, mas esta daqui que tem uma particularidade que eu gosto muito é que ela é... não sei se é branca ou se é transparente, mas acho que é branca e é progressiva, portanto não dá logo cor na hora vai-se... a cor vai-se transformando quase com as aplicações tem as suas vantagens e as suas vantagens a desvantagem é que é uma coisa progressiva, ou seja, se quisermos uma coisa rápida não vai servir para isso, mas se quisermos uma coisa lenta, é ótimo este há sempre no verão, pelo menos há 2 ou 3 anos eu gosto muito, esta mousse, portanto a luva para aplicar também é ótima mas esta está boa para ir para o lixo e portanto... pois todos os natais eles têm aqueles kits de esfoliante de lábios e hidratante com um bocadinho de cor eu há 2 anos comprei e achei ótimo o hidratante é sempre... faz lembrar muito o bálsamo que eles têm, que é o Kiss & Balm são muito parecidos aos que eles fazem no Natal só que no Natal traz um esfoliante e traz o Kiss & Balm e um cheiro específico de natalício eu o meu Kiss & Balm já usei e adorei era o da edição de Natal acho que há 2 anos não, este acho que é do ano passado, este é o de Candy Canes, portanto o cheiro é Candy Canes é aquelas pequenas natalícias super açucaradas e ótimas mas o esfoliante ainda o tenho porque eu tenho os lábios sempre muito hidratados então eu raramente sinto a necessidade de esfoliar a fórmula destes de Natal e do Kiss & Balm parece-me a mim igual ora, de seguida vamos passar para produtos de cara e eles agora têm... a gama deles está a crescer constantemente eu só tenho o primer matte, que é este aqui, este é da nova coleção e acho ótimo não é tão forte como o No Makeup Forever mas deixa também a pele super matte só que tem aquela textura meio de silicone transparente que preenche os poros e deixa matte acho ótimo e quanto a bases, eles têm N bases já é impossível estarmos a par do que se passa com... eu acho que é impossível a menos que se trabalhe na Kiko estar-se a par de todos os produtos e experimentar-se tudo é muito difícil, eles têm 40 mil bases, 40 mil corretos, 40 mil pós é impossível eu tenho duas, uma delas já não é fabricada eles substituíram pela matte mousse eu ainda tenho a antiga que é a All Day Matte da Kiko esta aqui foi tipo um dos primeiros produtos que eu comprei da Kiko isto já está... primeiro está quase toda usada e depois isto já deve estar na hora de ir quase para o Lisquist mas eu gostei, espero que a matte mousse seja tão boa como esta, não experimentai quando acabar esta, talvez invista na matte mousse porque gostei desta e tenho a Universal Fit, esta é a Hydrating Foundation e é a que eu tenho na cara acho ótimo, eu gosto imenso desta base, é tipo 5€ em grande, é para aí é capaz de ser a minha base mais barata de todas tem uma cobertura média, eu diria e é um acabamento luminoso gosto muito, muito, muito e tem 1500 tons mesmo, 1500 tons e é uma base que apesar de ser hidratante não é um hidratante com uma pele oleosa não consegue aguentar eu, claro que tenho que, para usar uma base hidratante na minha pele tem que ser sempre com um matte primer mas por exemplo, esta combinação é ótima porque o primer é matte deixa a pele com os pôres meio apagados e depois a base, como é hidratante fica com o acabamento bonitíssimo da pele mas não fica oleoso porque o primer não deixa é uma boa combinação, gosto muito para peles chicas, sozinha para peles odeias as convenções a um primer que ela é um bocadinho luminosa demais agora tenho alguns produtos aqui de cara e por acaso são, acho que são todos de edição na metade eu devo desde já dizer que há aqui há aqui muitos produtos de edição na metade que eu vou só mencionar porque porque são produtos que eu tenho e que gosto e para o caso de alguém ter também saber se é bom ou não os produtos lá está, que eu tenho de cara são de edição na metade principalmente este eu adoro este foi de uma edição na metade era o das cartas quem tem tomado atenção às edições na metade da Kiko reconhece esta era a edição limitada das cartas de jogo era ace of qualquer coisa tinha a ver com cartas e eles lançaram este duo super giro que diz Kiko depois tem um espelho gigantesco e aqui tem um bronzer matte mais claro um bronzer matte mais escuro mais acinzentado e um iluminador dourado champanhe lindíssimo este kit é ótimo eu uso imensas vezes e quando vou viajar levo montes de vezes já agora se calhar vou mostrando as coisas que eu tenho todas da mesma coleção para não estar a fazer muita confusão da mesma coleção desta das cartas tenho um batom que é este ace of diamond lipstick e é assim todo prateado e a cor é framboesa agora temos esta do ano passado que eu tenho alguns produtos eu achei esta edição limitada fabulosa era tudo rose gold e eu tenho algumas coisas já sabemos todos que eu gosto imenso de rose gold comprei um daqueles bronzers que eles tinham e por acaso eu este não acho espetacular tenho um espelho aqui deste lado depois aqui tem um bronzer matte um bocado alaranjado e depois tem este tom rosado aqui no meio que não tem pigmento quase depois tenho também estes pencils que eles tinham também na mesma coleção que são também rose gold e estes são tipo são tipo lápis um para modelar produtos em creme portanto um para modelar e outro para ir iluminado e eu por acaso gostei muito deste apesar do bronzer eu achar que é um bocadinho quente demais eu gostei e depois temos tipo acho que todas todas as coisas que eu tenho daqui estes são tipo os meus produtos que eu mais uso que são os batons os intensely lavish são também rose gold primeiro a embalagem é das embalagens mais bonitas de batons que eu tenho na vida para além de serem rose gold que eu adoro são magnéticas e depois a fórmula a fórmula é fabulosa cremoso hidratante faz-me lembrar a minha fórmula favorita na MAC que é os Amplified estão parecidos estão parecidos mas muito mais bonito ainda por cima e tenho também é um bocado de hit or miss aqui às vezes eles têm coleções fabulosas e depois têm coleções assim um bocado estranhas este foi outro produto que eu não gostei que foi de outra coleção também eu já nem me lembro das coleções todas este era tipo um stick em duo que tinha blush de um lado e iluminador do outro portanto de um lado é blush e do outro lado é iluminador não é que a fórmula seja má mas eu não gosto deste tipo de produtos porque nós vamos usando, usando, usando e vai ficando cada vez mais fininho chega a um ponto em que não dá para separar o blush de iluminador para usarmos um temos que usar o outro porque eles estão juntos vamos usando dos lados e depois chega a um ponto em que já só está um fio não achei muito útil as sombras bem, eles agora lançaram 40 mil novas sombras e agora têm as quadradas também têm aquelas redondas que dá para clicar nas paletes eu achei as quadradas boas e achei também as redondas boas no entanto acho que as quadradas são melhores porque as redondas têm mais queda eu tenho demasiadas sombras e eu tento um bocado não exagerar nas coisas que tenho e sinceramente ao olhar para a quantidade de coisas que eu tenho daqui eu acho que mesmo assim isto já é tudo um exagero mas tenho as primeiras coisas que eu comprei deles foram sombras também há muitos anos e tenho estas aqui que são aquelas duas aquelas color sphere e não acho mais tem assim uma sombra de um lado e outra sombra do outro e acho boas só lá está eu não gosto muito quando as coisas estão juntas tanto blush como iluminador ou bronzer ou iluminador ou sombras porque depois chega um ponto em que nós já estamos a misturar um no outro e só isso é que me incomoda quanto à qualidade da sombra acho ótima depois tenho uma das redondas básicas sombras que são tipo 2€ são estupidamente baratas e são boas elas têm imenso pigmento e as coisas são bonitas mas lá está têm muita 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 queda especialmente estas assim glittery esta é tipo um estampanho dourado estas aqui têm imensa queda mas não são mais sendo que as minhas favoritas são estas que eu tenho aqui para mostrar agora e as quadradas novas estas redondas não são más mas têm um bocado de queda são as water eyeshadows eu acho que eles também trocaram embalagem agora eles fizeram toda uma um rebranding quase mas estas eu acho que são as minhas todas estas e as outras quadradas estas são as water como eu disse e podem ser usadas molhadas ou secas têm assim uma uma forma um bocado estranha quem já foi aqui que já deve ter reparado nestas sombras estas sombras parecem quase um pigmento pressionado e são extremamente pigmentadas é absurdamente pigmentadas eu tenho estas duas cores esta é a 203 e esta é a 228 eu estas acho ótimas depois ainda em produtos de olhos tenho o eyeliner em gel só tem uma coisa que me incomoda é que ele não seca mate mas é é muito bom é muito bom e é fácil de utilizar depois tenho esta também ah tenho aqui esta também que foi da coleção das cartas nem me percebi esta é sombra em lápis creme portanto é só chegar ao olho pintar e espalhar com o dedo ou o que for extremamente pigmentadas e a cor é lindíssima o que é que eu tenho mais? ok tenho estas sombras aqui que são permanentes estas são as long lasting stick eye shadows são o género desta coisa que eu acabei de fazer aqui são sombras em stick portanto tipo em creme que se põe no olho e depois espalha só com o pincel ou com o dedo tenho esta no tom 37 que é um tipo burgundy roxo extremamente cremosa fácil de espalhar lindíssimas e estas ao contrário do resto das sombras de normalmente assim de caneta estas são mesmo de longa duração e depois tenho esta que é o número 05 que é tipo um rose gold cobre super metalizado lindo 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 estas eu adoro atenção que eu adoro estas e elas são aquele tipo de sombras que dá para espalhar durante um ou dois minutos e depois fixam e agarram mesmo o olho e duram mesmo muito tempo pois tenho aqui mil lápis de olhos diferentes esta gama vou só dizer que esta gama smart eye pencil que são estes assim acho muito fraquinha não fixa bem na linha de água não espalha bem não são muito pigmentados achei muito melhores por exemplo estes cold pencils que tenho em roxo em verde em rosa e já são muito mais cremosos e já duram muito mais tempo já agora falamos dos lápis de lábios acho os smart lip pencils de lábios muito melhores do que por exemplo estes ultra glossy ou aqueles retratos que eles têm acho este ultra glossy então acho terríveis um lápis ser glossy é tudo o que eu não quero e os retratos acho muito ricos partem com muita facilidade e eu já mandei pelo menos 3 fora estes smart são tipo 1,90€ são espetaculares são dos meus lápis de lábios favoritos em toda a minha coleção antes de passar totalmente para os lábios vamos só falar desta máscara esta máscara é fabulosa já toda a gente ouve falar desta máscara é aqui com a extra sculpt estou sempre a falar desta máscara é uma das minhas máscaras favoritas tipo no mundo acho ótima tem uma escova eu normalmente prefiro escovas de borracha atenção mas tem uma escova muito parecida à da Too Faced Better Than Sex não é a escova que eu prefiro esta escova de pele eu prefiro de borracha mas o rimel apesar de tudo é muito muito bom e é super barato vamos só passar para lábios agora tenho um pencil lip gloss eles têm estes batons em lápis mas são brilhantes e eu só tenho uma cor que é esta não é centinada é doce e acho ótimo eu gosto especificamente desta cor porque é um roxo escuro acinzentado parece que tem que cinzento nos lábios estão a ver ele é super pigmentado e é glossy é como se fosse um batom com acabamento glossy mas extremamente pigmentado e em lápis super fácil de usar é apenas e tão pequenino mas ele também é super barato acho que andou nos 2 euros ou 3 agora batons só batons esta fórmula eu não gostei estes são os acho que são os Unlimited Stylo estes são os normais são os Smart Lipstick que eu tenho 40 mil tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 não são 40 mil são 6 tenho aqui 6 estes são os Smart Lipsticks e estes são mais grossos que estes portanto para diferenciarmos porque a embalagem é igual quase lado a lado pronto os Smart Lipsticks eu adoro acho que no entanto é um bocado por cores há cores ótimas e pigmentadas e que duram muito tempo e há cores que quase não têm pigmento nenhum e são quase transparentes e portanto acho que os que são bons são bons e os que são maus são mesmo maus mas por acaso acho isso com quase todos os batons daqui acho que eles são super 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 inconsistentes mesmo não há uma linha a não ser aquela rose gold mas eu só tenho 2 também mas não houve uma linha até hoje que eu dissesse ok são todos bons não houve estes Smart Lipsticks eu tenho mais bons do que maus mas há maus 914 é ótimo o 901 também e o 909 também há outras cores que são mais fracas mas é uma questão de se ver as cores no entanto estes aqui que são os Unlimited Style que são mais fininhos e são assim são péssimos este aqui então eu não sei se apanham mal mas este aqui tem pedaços de glitter tem mesmo pedras de glitter no batom e para além de as pedras passarem por os lábios e ficarmos a sentir parece que temos grãos nos lábios fica feio e estes aqui também foi de uma edição limitada em que vinham estes batons assim pressiona aqui e ele sai para baixo isto era um duos com lápis de lábios e eu comprei estes dois não mentira eu comprei um e o outro acho que foi oferecido e trazia também o lápis de lábios e o lápis de lábios era daqueles retratas que eu detesto e eu mandei-os fora porque aquilo é tão seco que ele literalmente ia aplicar o lápis nos lábios e o lápis partia de tão seco ser ok estamos a chegar ao fim oh meu Deus este é tipo o vídeo mais longo da história ok temos estes que são acho que das coisas mais recentes que eles têm que são os Velvet Passion e eles trouxeram a fórmula glossy portanto com acabamento brilhante acho que tem também um meio termo e tem os mates estes aqui eu tenho dois mates e pronto é a coleção magnética e eles vão para cima e as cores eles têm cores lindíssimas mas eu acho que já disse isto antes eu acho lá está que eles são inconsistentes esta cor que eu tenho acho linda foi a primeira que eu comprei que é o 319 e é uma cor que por acaso eu acho que falei num vídeo qualquer no início do ano e falei desta cor e estava a usar esta cor e tudo e houve um monte de gente que foi à procura desta cor na Kiki e não encontraram mas eu comprei está aqui 319 e é tipo castanho roxo e cinzento juntos quase extremamente pigmentado mate e de longa duração mas depois fui comprar porque houve muita gente que me pediu para falar um bocadinho mais sobre eles eu fui comprar mais um e comprei o 303 que é este rosinha claro coral e o este achei horrível se calhar é por ser uma cor um bocado mais neon mas eu este não gostei achei um bocado fica um bocado empoeirado na pele parte com facilidade deixa os lábios super ressequidos tanto é como eu digo com os batons daqui que é um bocado hit or miss ou se acertem cheio o batom é ótimo ou então apanhamos ali algumas coisas há sempre uns patinhos feios nas coleções eu sinto tenho também um gloss e esta é na embalagem antiga eles agora têm uma nova embalagem não sei se a fórmula também é nova eu ainda não experimento os novos glosses aqueles na embalagem todas giras palmada mas tenho este antigo que é o extra volume lip gloss tem este cheio de glitter e eu acho bom é assim eu quanto a glosses ele já está um bocado separado eu tenho que misturar porque eu nunca uso glosses é o que eu digo quanto a glosses desde que não sejam pegajosos portanto é óbvio que vai ser sempre pegajoso para o cabelo e é por isso que eu não os uso porque não há um glosses que não faça com o meu cabelo mas desde que eles não sejam pegajosos portanto pelo lábio desde que eu faça isto e não colo um lábio no outro para mim é um bom gloss logo em termos de pigmento eu acho que é um bocado 50-50 tem pigmento mas não tem demasiado brilho fica imenso este tem mil glitter mas eu queria mesmo uma coisa assim com glitter portanto não é aquele glitter onde é que ele está? está aqui não é aquele glitter que me incomode que eu sinto pedras nos lábios este é um glitter fininho que se aguenta bem e por fim de produtos de lábios tenho este este aqui eu acho que isto é a nova embalagem dos Double Touch eles antes tinham em tubo assim redondo eu já usei os Double Touch N vezes porque eu tenho montes de amigas que têm os Double Touch eu comprei um apenas com a nova embalagem porque queria queria voltar a dar uma chance não sou maus mas eu já vou explicar porque é que eu não sou mega fã mas é o que lhe digo eu não sou uma grande fã de glosses e o que eu sinto com estes Double Touch é que eles têm a parte 1 que é a cor mesmo dos lábios e tem a parte 2 que é o gloss transparente que é para pôr por topo o que eu acho nestes é que nós aplicamos a primeira parte e se nós por algum motivo não quisermos pôr o gloss por cima isto é insuportável sozinho é completamente insuportável parece que temos cola nos lábios e os lábios não podem mexer ficam a colar um no outro parece mesmo cola nos lábios para quem gosta de glosses isto é um ótimo produto porque ele realmente não sai dos lábios por nada só tem a desvantagem que se tem que andar sempre com isto atrás para se pôr o gloss porque ele quando perde o gloss é é terrível é terrível por fim acabei com a maquilhagem já eu sei que isto é um monte de coisas tenho mil vernizes mil 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 tenho desde os básicos de 1,90€ que são os nail lacquer são ótimos super baratos mil cores acho ótimos pelo preço acho que não é nada de errado com eles eu vou só passar as cores porque são montes este foi de uma edição também de verão mas é a mesma forma só que é uma cor diferente é daquela coleção de verão da tropical depois tem este também foi de edição das cartas esqueci-me deste este por acaso foi o meu favorito de todos este era uma forma diferente é o nail lacquer e deixa um efeito quase de verniz de gel e esta forma eu achei diferente e achei muito boa já usei o spray eu isto tenho que falar antes que me esqueça porque lá está há muitos produtos que eu já usei e que nunca mais voltei a comprar o spray secante deles de unhas é ótimo é tipo uma latazinha em spray e aplica-se nas unhas para depois de se pintarem tipo em laca quase e é ótimo esse é ótimo só que entretanto encontrei o Sesh Fit e nunca mais voltei a comprar aquele porque prefiro Sesh Fit mas é ótimo e tenho também esta top coat 3 in 1 matte que é para deixar as unhas com acabamento matte e ela é boa só que as unhas ficam matte no primeiro dia no segundo dia já não estão matte a coleção que eu mais gostei que foi durante o verão então eles fizeram estes vernizes cupcake na laca que tinham tipo pedrinhas dava quase a ideia que tínhamos areia nas unhas e eu estes adorei é este o vídeo se há algum produto da Kiko que eu não falei neste vídeo que vocês gostariam de saber a minha opinião digam por favor nos comentários em baixo se eu já estiver experimentado o produto eu digo a minha opinião respondo-vos nos comentários eu respondo a toda a gente sempre se eu ainda não tiver experimentado o produto é óbvio que eu digo também que nunca experimentei que não posso dar a minha opinião espero que este vídeo não tenha sido estupidamente longo mas eu acho que foi eu acho que vai ser um vídeo longuíssimo e espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo